José Arnaldo Laguna, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente. De que maneira criar uma consciência, Laguna, de toda a cadeia? Porque quando a gente fala sobre descarbonização, a gente não fala só do setor público ou só do privado, mas como uma estrutura por inteiro. Como criar consciência da importância desse assunto que a gente está fazendo aqui, para que reflita, por exemplo, em tantas empresas responsáveis pelo setor? Veja que interessante, o mercado brasileiro, a gente está falando aí perto de 50 milhões de veículos, entre linha leve, linha pesada, barcos, motores industriais, então é algo assim muito significativo. O aftermarket brasileiro, ele é composto por milhares de empresas, são 122 mil oficinas mecânicas. Nossa! Em todo o Brasil, são 60 mil autopeças, lojas de varejo. 60 mil empresas de autopeças? 60 mil de autopeças e 3 mil retíficas de motores. Algo que não existe na cadeia mundial. Sabe, é muito diferente lá fora, funciona a rede concessionária prestando serviço à frota circulante. Aqui no Brasil, nós temos um modelo diferente. O nosso país é muito grande e a gente tem uma capilaridade. Nós temos autopeças, oficinas mecânicas espalhadas em todos os municípios do país. Isso garante com que a nossa frota circule, garante com que a gente faça a distribuição dos produtos e da produção agrícola, por exemplo, em todo o Brasil. Então, eu vejo assim, muito importante esse papel nosso, porque produzir, dentro da cultura brasileira, você produz e o veículo frequenta a concessionária durante o período da garantia. Sim. Depois ele vem para o mercado. E esse mercado é o que garante o bom funcionamento, garante a baixa poluição, garante que realmente a economia circule. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer o atendimento direto ao consumidor final. E, Laguna, qual seria o desafio da gente conseguir fazer com que financeiramente haja ali uma compensação, um olhar de, puxa, acho que esse setor aqui vale a pena. Apesar de que é muito além do achismo, né? A gente está falando de um movimento que está acontecendo e todo mundo vai ter que se adaptar. O que é necessário para que seja financeiramente interessante? É aumentar a demanda? Criar a conscientização de vender mais carros, por exemplo, nesses padrões? E aí, automaticamente, quem trabalha com autopeça, com assistência, também vai se adaptar a esse movimento? Para nós ser transparentes. Porque, como a gente trabalha no pós-venda, tanto faz o carro ser elétrico como o carro ser de algum combustível qualquer, nós vamos dar uma assistência. A diferença que existe é que o veículo brasileiro hoje, o veículo a combustão, ele tem 2.300 componentes e o elétrico tem 200 e pouco. Então, se por acaso a matriz vira para o veículo elétrico, a gente tem um desemprego muito grande, a gente tem um encerramento de atividades de milhares de empresas, sabe? E nós temos uma perda de receita muito grande desta indústria automotiva, que é composta pela mineração, pela siderurgia, indústria de autopeça, de componente, montadora e depois toda a cadeia da reposição. Então, para o reparador em si, isso é transparente. O que vier, a gente vai estar pronto para fazer o atendimento. Mas nós temos uma chance muito grande de manter essa estrutura funcionando, que é através do etanol, que é através do biogás. Então, acho que isso mantém essa economia operando, gerando receita, gerando emprego, gerando tributos para o país. Perfeito. Conversei então com José Arnaldo Laguna. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado.